Bem pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje passando aqui pela PS123, iremos dar uma entrada aqui no Engenho Lagedo, pertencente aqui ao município de Palmares, pela primeira vez o canal Vlog AP passando por aqui, iremos registrar as imagens aí do Engenho e levar até você, portanto, desde já agradecendo a todos vocês que estão acompanhando aí mais um vídeo aqui no canal e hoje é aqui ó, Engenho Lagedo, deixa seu like, se inscreve aí no canal, ativa as notificações e vamos ao vídeo aí pessoal E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí